Meu rating de Bullet, quanto tá? 2.595, tá certo? Vocês debochando aí de mim e Rafi com 2.595 de Bullet. Quem que é o velhinho aqui, hein? Quem que é, o que não sabe mais mexer no house? Cadê as piadinhas de vocês? Faz piadinha agora, né? Valeu o PH pela inscrição, faz piadinha, faz piadinha. Uau! Ah, não. Putz, essa linha aqui, faz tanto tempo que eu não estudo isso. Que novinho. Ah, o que eu...